Música Os principais programas de TV e sites do setor automotivo do Brasil elegeram os melhores de 2012 no último dia 27 de novembro. O evento foi realizado no Loespasio, no Brooklyn, em São Paulo. O prêmio Top Car TV teve 21 profissionais especializados como jurado. Juntos, tem mais de 18 milhões de telespectadores em todo o Brasil. E a premiação se consolida como uma das principais do segmento no país. Esta foi a décima edição do prêmio, comandado pelo jornalista baiano Paulo Brandão. Pela primeira vez, o programa Motores e Ação, único em quatro estados do Nordeste, participou como jurado. Música O prêmio está fazendo agora a décima primeira edição. Somos hoje 15 programas de televisão, 7 sites. Nós estamos... Nossa importância, graças a Deus, está crescendo. E você vê isso quando você vê todos os executivos de montadora e importadores presentes na nossa festa. O primeiro troféu da noite foi entregue ao jornalista Chico Leles, escolhido por unanimidade pelo comitê gestor do Top Car TV, como homenageado do ano. Em seguida, o cerimonial do evento anunciou os vencedores do ano em uma apresentação que simulou um programa de TV. Música A Chevrolet faturou três troféus e foi a grande vencedora da noite. A equipe de comunicação da montadora norte-americana foi ao palco três vezes para comemorar os prêmios de melhor carro nacional, acima de 61 mil reais, com o Cruze Sport 6, melhor comercial de varejo, vida nova nas ruas e a melhor executiva de 2012, com a presidente Grace Liebler. A primeira grande satisfação é para todo o contingente de trabalhadores, no nosso caso, todos os nossos colegas de trabalho da General Motors. Já hoje à noite já comunicamos, amanhã cedo está sendo celebrado com todo o nosso pessoal da GEMA no Brasil e, obviamente, vamos falar disso para o mundo, para o mundo da General Motors, porque o significado para quem recebe o prêmio é, primeiro, de um respeito muito grande para quem concedeu o prêmio. E na visão dos nossos colegas de trabalho, não há um segmento tão importante quanto o da imprensa que são críticos, que conhecem produtos, estão expostos ao mundo para conferir um prêmio como esse. Então, o grande significado para nós é que estamos no caminho certo. É isso que nós gostamos e apreciamos muito quando recebemos um prêmio como o Exatopo Car TV. Para nós é um significado especialíssimo e vamos continuar competindo cada vez mais para receber esse reconhecimento de vocês da imprensa. A Fiat levou dois prêmios. Melhor carro nacional entre R$ 31.000 e R$ 60.000,00 com o Grand Siena e, empatada com a GM, faturou o de melhor comercial de varejo, quem quer economia. A Renault garantiu um troféu com o melhor comercial de produto com o Duster, o comercial folgado. A Audi comemorou com o troféu de melhor importado até R$ 300.000,00 com o A1. A Volkswagen venceu a categoria melhor carro nacional até R$ 30.000,00 com o Gol. Eu acho que justamente a virtude está no fato de que o Gol é um automóvel maduro, um automóvel experiente, um automóvel bastante estruturado do seu desenvolvimento, mas totalmente renovado, com altos índices de tecnologia, com design renovado, atendendo o anseio do consumidor brasileiro. E a resposta, representada aqui pela opinião do jornalista especializado em televisão, do Top Car, mas também pelo consumidor brasileiro, que há 26 anos elege o Gol como o automóvel mais vendido e também o automóvel mais querido do Brasil. Com dois prêmios, a Ford também festejou bastante os dois lançamentos. Melhor picape com a Ford Ranger e utilitário esportivo do ano com EcoSport. Bem, a Ranger realmente foi uma picape que, na minha opinião, revolucionou o mercado. Ela trouxe inovações tanto em motores, quanto em caçamba, quanto no interior. Por isso, eu acho que foi bastante justo esse prêmio do Top Car e a gente acredita que o mercado já está mostrando isso com a procura que tem essa picape. O prêmio Top Car TV é a principal premiação na televisão do mercado automotivo nacional. Criado e instituído em 2002, com a participação dos principais jornalistas especializados dos programas de televisão do segmento automotivo. O prêmio Top Car TV conquistou a credibilidade e relevância dos executivos das assessorias, de imprensa e dos profissionais de marketing de todas as montadoras e importadoras de veículos do país. Os programas têm sede em 14 estados da federação, do Piauí ao Rio Grande do Sul. Regiões onde se concentram 73,7% das vendas de veículos novos, segundo dados da FENABRAF, e onde circulam 77,4% da frota nacional. Regiões onde se concentram 73,7% das vendas de veículos novos, segundo dados da FENABRAF, e onde circulam 74,7% das vendas de veículos novos, segundo dados da FENABRAF, e onde circulam 75,7% das vendas de veículos novos. Legenda por Sônia Ruberti